O frio da madrugada já surrou meu corpo Nessa cidade quase fiquei louco Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração Sozinho na madrugada já briguei com a sorte Fale com meu Deus, porque não mande a morte Sem esse amor nada mais importa A vida perde a ração Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade foi deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente O olhar de serpente É um doce veneno Que satisfaz Será onde ela anda Com quem está Em quem pensará Em quem pensará Será onde ela anda Com quem está Em quem pensará Em quem pensará Busquei o brilho do seu olhar E não encontrei E não encontrei É um doce veneno É um doce veneno É um doce veneno É um doce veneno